Música Beleza, então galera, estamos aqui de volta com mais uma série de Omega Quinta E bem galera, no vídeo aqui de hoje a gente vai começar a ver os eventos Vamos começar aqui com o da Arya Vamos dar uma olhada Oh, Renko! Renko-san da! Ah, gatinho, é o senhor gatinho Não deixarei você fugir dessa vez Ele parece como se ele estivesse assustado Ele fugiu antes, mas dessa vez eu iria dar um grande abraço nele e acariciá-lo Eu também, eu também Eu não quero realmente tocá-lo, não é tão fofinho assim Ah, você está fugindo de novo Eu não irei deixar isso acontecer Pessoal, cerquem ele Nene, por aí Eu também Ah, agora você não irá fugir Eu meio que me sinto culpada fazendo isso Não temos escolha Alguns sacrifícios devem ser feitos para o bem maior Quem irá abraçá-lo primeiro? Eu iria primeiro, ok? Muito bem Ah, furar a fila não é legal Ah, quem foi mais... Quem é mais rápido eu levo o prêmio Ok, então... Hã? Qual o problema? É como se toda vez que eu tentasse tocá-lo Ele ficasse todo oriçado Como de costume Eu não tenho ideia do que você está dizendo Se a senhorita Kanadeko não irá fazer Então eu irei Lá vai Hã? De alguma maneira Quanto mais perto eu chego Mais... Fica... Triste? Hã? Outra também? Não é mesmo? Não é estranho? O que eu devo fazer? Ambas estão dizendo coisas que eu não entendo Você irá entender Tente chegar perto dele também É, é Anda, anda Eu disse que eu não quero Ah, é estranho Ah não Você não pode dizer isso Tão diretamente É, coitado dele Mas... Parece que vocês estão cercando ele E... Machucando ele Verbalmente Ah, Aria Aria Não, não estamos fazendo algo tão terrível Não, não estamos fazendo algo tão terrível Não estávamos tentando ser Queens com ele Você realmente teve problemas Tanto completamente Tanto que você está trying to Tanto que você não tem Ah, ah... Desculpa Mano Eu também Me desculpa Eu também Me desculpa Não se preocupem sobre isso, em fato isso pode ser uma reação normal normal? a senhorita Arya também acha que esse pequenino é sim eu acho que não há nada mais nojento eu não sei como está a dizer nessa situação sério? porra desde que não seja um ouvido de você eu acho que você ficará bem então queria deixar isso passar dessa vez então até mais ah, ela saiu se ela pensa que é nojento por que ela continua com ele? é, e ela também toca nele bastante mesmo que eu não consiga interessante, interessante, interessante bem, vamos ver aqui o da Kyoka posso falar com você? posso falar com você? eu acho que já é hora de conversar com você sobre o que aconteceu no outro dia no outro dia eu me apresentei a você de uma maneira bem como é que é a tradução de desgraceful? como é que é a tradução de desgraceful? é sem graça ah, que porcaria, velho ah, mano, que droga qual que é a tradução de desgraceful? eu sei o significado da palavra só sei como traduzir tá ligado? que merda aaaah hummm caramba, mano tô tiltado, calma ridícula, foda-se vamos ficar com ridícula não tem que falar com quem não tem que falar mas bem, eu na verdade não estava planejando em dizer para alguém sim, eu estou aliviada em escutar isso bem, então isso é tudo? você está dizendo que você precisa de algo mais? assim, eu estou aliviada em escutar isso bem, então ah, agora que você mencionou isso sim enquanto a gente está falando sobre isso, eu posso te pedir algo? isso depende do que é por que você colocou isso dentro da cabeça dela? a ideia de que todos os outros não são bons o suficiente eu não me ensinou não me ensinou eu não me ensinou eu não me ensinou eu não disse nenhuma mentira disse pode ter sido um pouco exagerado mas isso é tudo bem, isso é eu simplesmente quero que ela se torne a melhor verse maiden todos podem ver que ela tem habilidade ela mesma não tem esse desejo ainda assim mesmo que isso faça que ela me odeie no final mesmo quando você chorou tanto pensando que ela te odiava eu não chorei não, você estava seriamente você está enganado mesmo que não seja algo para chorar você não quer que ela te odeie quer? se for assim, então você é o gerente dela também, não é? bem, eu acho que sim, mas gostaria assim, eu acho que é eu já sei disso Muito honesto. Se a gente se proteger a cidade, eu pensei que é muito bom o que a gente quer dizer. Por isso que me preocupa. Isso é um problema? Para quem trabalha com o Otamico, o apoio é não necessário. É por isso que eu produzi ela de tal maneira. Com uma beleza calma, a Verse Maiden com um poder de luta inimaginável. Em prol de sua personalidade verdadeiramente brilhar, ela precisa de uma plataforma para pisar, não é mesmo? As outras garotas são a plataforma? Ah, eu te irritei? Você é inesperadamente leal a seus amigos. Não, isso não foi realmente... É claro, eu não posso negar de que eu quero me sobrepor à Momoka. Isso é aceitável para você? Se essa é a sua linha de pensamento, então não seria inconveniente para ela trabalhar com a gente? Não é possível, não é? Não há nada que eu possa fazer sobre isso. Eu não quero machucar os sentimentos dela mais do que eu já fiz. Eu acho que é a sua linha de pensamento. Então é sobre isso que você mais se importa. Bem, eu não quero dizer que é uma coisa ruim. É a sua linha de pensamento que você mais se necessita de saber sobre o que você mais se importa. Não é possível? Ah, eu não sei isso, mas você não pode ouvir. Não é possível, mas você não pode ouvir. Eu não sei o que você é. É claro. Eu sou um lugar importante. Ah, não esqueça. Ah, sim... Eu esqueci de algo importante. Eu sou uma pessoa que está perto de um homem. Se você for uma pessoa que está perto de uma pessoa, eu vou te matar. Não importa o quão próximo você pensa que é como gerente dela, mas se você encostar um único dedo nela, eu irei te matar. Eu não estou mais穏. Eu acho que você ainda está brava. Eu não me lembro. Eu queria infligir o mais cruel, incomum castigo que eu pudesse pensar a você. Se lembre disso. Eu estava com a minha cabeça, mas eu estava com a minha cabeça. Ela está sorrindo, mas seus olhos mostram o que ela realmente quer dizer. Ok. Ok, ok. Ah, fucking right. Tá. Vamos então, temos... Em cima a gente não tem mais um, ali a gente tem um da Kanadeko. Vamos ver, possivelmente eu vou acabar já o vídeo depois desse. Deixar os dois da Otoha para o próximo vídeo. Bem... Daí a gente já vai para algum lugar também. Talvez só não enfrentar o Boss. Nossa, eu já... Ah, não. É uma ali embaixo e outra ali em cima. Não, tem outra Kyoku aqui. Hum... Bem, vamos ver a outra Kyoku então. Hum... 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 Como foi essa agora? Ah... Como foi essa agora? Hum... 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 Se pudesse, eu gostaria de escutar o que você acha. Hum... Ah... Se pudesse eu gostaria de escutar o que você acha. Eu... ... me... ... me... ... me... ... me... Hum... Pode ser que você... ... estivesse falando comigo? Sim... Por favor. Por que... Por que você está perguntando para mim? Aria-san é a senpai, mas... E a outra pessoa... Por que você é a minha... A senhora... É... Você é minha veterana. Ainda mais, os outros são... Ei, ei... Nós também somos senpai. Ei... Tecnicamente a gente não é a veterana dela também? É mesmo, mas... Nós também somos a senpai. Nós também somos a senpai. Eu sou a senpai. Claro que eu sou a senpai. Eu também sou a veterana dela. Se bem que no japonês ela perguntou se ela era a kohai, não a senpai, mas tudo bem. Eu quero dizer... Eu sou muito pior do que ela, mas... Bem, eu não sei nada sobre cantar. Eu sou a senpai, então... Então... Como você viu. Então... Quais são os seus pensamentos? E... To... 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 Oh? O que você está falando aqui? O que você está sussurrando? Não, não é nada. Nada, não é nada. Sem comentários. Oi. Você está dizendo que não vale a pena uma discussão? Eu não estou qualificada para discutir sobre isso. No momento, eu não sei de nada sobre cantar. Não, não é nada. Não é nada. Aria-chan é muito bem. Não pode ser. Não quando você é tão boa nisso, Aria-chan. Senhorita Aria, nesse caso. Sim, sim. Sim, sim. É o primeiro deles, né? Não sei por que eles traduziram chan para miss, tá ligado? Tipo, mano... É, é. Você é a melhor de todas nós. Ah, se você dizer isso, a senhora tem que irá... Eu tenho noção disso. Isso é precisamente o porquê eu gostaria de receber sua opinião. Desculpe. Eu... 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 Me desculpe. Eu nem mesmo sei se eu estou cantando. É... Eu... Eu vou voltar agora. Entendo. Com licença. Eu... Devo me retirar mais cedo hoje. Ah, oi. Olha... Eu acho que eu estou com medo. Ah, viu? Ela realmente ficou brava. Eu acho que eu estava com medo. Eu acho que eu estava com medo. Eu acho que eu estava com medo. Ela parecia mais irritada do que eu. Eu não me perguntei. Ela é realmente competitiva. Eu... Eu... Eu me perguntei... Eu... Eu... Fiz o clima ficar pior? Me pergunto. Hum... Ok. Um... Fecha o dance move... Eu... Eu... Reca. Rasbenedas... Hum... Ah, verdade. Um... Hum... Tinha esquecido disso. Eu tinha mesguesido disso. Então a gente vai ter três pro Próximo vídeo Deixa eu ver se eu realmente não Ah não, tem quatro pro próximo vídeo Olha aí Tem um aqui Dois Três ali em cima Quatro Tem dois da Otoha, um da Kanadeko E um da Kyoka Não, tem mais um da Otoha, tem cinco Não, então pera Pera, tem dois Três Quatro É, cinco Vamos deixar então os três da Otoha pra lá E vamos ver o último da Kyoka, né Que a gente tem aqui Próximo vídeo em V4 daí nesse caso Ah, o que você está fazendo nessa hora? Ah, o que você está fazendo nessa hora? Ah, o que você está fazendo nessa hora? Ah, o senhor Tak Você me pegou assim como eu tivesse Assim que eu acabei a minha lição Estava pensando em sair Ah, eu estava prestes a ir dormir Assim que eu terminar esse isso também Entendo Obrigado pelo seu trabalho duro Você também Bem, vejo você amanhã Ah, por favor, espere Essa é uma boa oportunidade Muito obrigado Ah, por que? Eu estava pensando em um tempo Mas, antes de me dizer Um dia eu vou te dar uma honra Uma vez Eu estive pensando por um tempo Que eu deveria te agradecer Pelo menos uma vez Não, então O que é o que você está fazendo? Não, sério Me agradecer por que? Ah, é o que É o que eu estou fazendo na terra E quando nós ficamos presos No subsolo Se você não tivesse me chamado Eu, nesse momento, estaria Ah, aquele momento Ah? Ah, aquele momento Ah? D-dô-dô-dô-dô-dô-dô-dô-dô-dô-dô-dô-dô-dô Qual o problema? Você parece tão... Assustada Não é assustada, né? Mas... Bem, porque você está fazendo isso agora? Algum problema? Não é um problema, mas não faz um tempo já É isso, mas... Não há um momento É verdade, mas eu realmente não tive a oportunidade de dizer isso Na verdade, eu acho que você teve várias Eu nunca imaginei que agradecer uma pessoa levantaria tantas reclamações Ah, não Não, não estava tentando reclamar Me desculpe se eu causei você algum tipo de estresse Por favor, me... Perdoe Ah, espera Ei Então, ela é um pouco maluca também Ok, cara, tem uma... Cacete Peraí Tem quatro eventos... Meu... Tem quatro eventos da Otoha Tem fucking... Quatro eventos da Otoha Jesus É muito evento, velho Moral É... Muito evento Cara, sério Mano Tem uma pequena área aqui Ah, outra casa está ali É, está todas vindo aqui E a mão outra lá em cima Tipo, velho, mano Que... Deixa eu ver uma coisa Ah, status Não, não é status Ataxion Hum, a única que está no 3 é a Canadá E ela com certeza vai pro 3 com esse monte de vento Ela chegou no 2 Ah, Desculpe, agora eu estou忙o Eu acho que eu já estava ficando falando a mesma frase de antes É, eu dei uma olhada nos negócios Porque atrás não tem nada Não Putz, velho, tem muito vindo da Otoha Tá ligado E acho que o próximo vídeo a gente já começa com... O da Canadá Não sei, tem quatro vindo da Otoha Vamos fazer o seguinte Vamos ver mais o dela aqui nesse vídeo Vamos ter um pouco de diversão Ah, você não me escutou? Então... Eu escutei Não grite tão alto Então me responda Não, eu pensei que tinha algo parecido antes Espera, eu sinto como se algo similar tivesse acontecido antes Aconteceu? Então isso significa... O que é? Significa... Eu não tinha ido a jogar em um pouco Ok, vamos lá Vamos lá Sim, porque a gente não teve tanta diversão ultimamente Ok, vamos Vamos agora Não Mano, pera, eu quero uma foto melhor Não Ah... Pera, vamos fazer vários Ah, eu esqueci o que eu disse Merda, fuck Eu já não... Você não escutou dizer não? Escute quando as pessoas estão falando com você Ah, você disse não? Significa que você não quer sair e ter diversão? É, exatamente o que eu disse Por que não? Você esqueceu o que a senhora da Ayumi Você esqueceu o que a senhora da Ayumi me disse? Se vocês forem até a cidade no momento, irá fazer um grande alvoroço Não é tudo bem? Se pessoas fizeram um grande alvoroço Não é tudo bem Não é nem um pouco bom Por que? Por que? Eu realmente não me sinto como... Me sinto no clima para explicar tudo para você Ah, já sei Se os cidadãos não verem a gente, não será um grande alvoroço, certo? É, mas... Então, vê, eu só tenho que correr tão rápido por aí Tão rápido que as pessoas não possam me ver Comunhão Bem, ótima ideia Agora que já está tudo decidido Não falo sobre coisas tão fisicamente possíveis É possível para mim, eu acho A questão é, não significa não Se mantém aqui dentro Ah, qual é? Ainda mais, eu estou ocupado com os próprios problemas Ah, estou entediada Ah, eu quero me divertir Estão tão entediada Não faça birra como se tivesse cinco anos Especialmente quando você é tão alta Por que a gente não faz algo aqui dentro? Ah, o resto provavelmente não tem nada para fazer também, certo? Chame eles Sério? Você vai sair com a gente? Desde que a gente não saia daqui de dentro Muito bem Então eu irei chamar todos Ah, entretanto Nada de problemas insanos Ou destruir o escritório Eu sei, eu sei Ei, pessoal Ela realmente entende? Caralho Ah, agora tem um da Nene Será que spamou mais algum? Porque, né? Tem vez com a porra Tá Possivelmente é para ter algum da Canadá Porque em algum lugar, né? A continuação dessa história Talvez eu tenha que fazer algum da Outra Para liberar ele É possível É possível Aqui no centro não tem Aqui em cima desse lado também não Deste também não Bem, nesse caso Cara Tem muito evento Meu Deus Tá ligado? Tem muito evento Mas beleza Ah, o próximo vídeo A gente já vai começar Vendo aqui o da Nene E os outros da Outra Mas, anyway Então, se você gostou de ver esse vídeo Galera Não se esqueça De deixar aquele gostei Aquele favor Para ajudar na divulgação Comenta aí embaixo Se você achou do vídeo Se você gostou Se você não gostou O que você gostou Que me estarei melhor Para os próximos E se inscreva no canal Pra estar naquela força Pra me estar estimando As atualizações Da sua Tá na YouTube Mas é isso então Galera Valeu Falou Fui Tchau 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 Tchau